Opa Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo um vídeo pra vocês aqui só pra mostrar a plaquinha do YouTube que eu finalmente recebi E mano, eu recebi até um pouco mais rápido do que eu esperava, né, o verificado pelo menos até o momento no canal ainda não está ativo, mas não tem problema, né Vou mostrar pra vocês aqui agora a plaquinha do 100k Que surpresa meu pai Bom, já estou abrindo aqui a caixa, porque aqui está aparecendo algumas informações, então eu não vou mostrar, senão vai que, enfim, descobre meu endereço e venho aqui me sequestrar É verdade Bom, abrindo aqui, e, bom, vamos lá, né, tem essa partezinha aqui, bonitinha, que vai servir pra guardar outra coisa Opa, tem até uma cartazinha de amor, gente, isso aí Olha assim, mano, coisa linda, mano Ui, olha só, Alexandre na área, 100k, ui, gostoso Que beleza, cara Né, tem um negócio aqui que o YouTube mandou pra mim, vou ler pra vocês verem o que que está escrito Vamos lá É, some 100 mil inscritos, ué, o 100 mil inscritos vai sumir? Eu não entendi Justiou, fa, fa, have, the book is on the table O e-come, rapaz, como assim, rapaz, você quer que eles comam aqui? Que negócio é esse, YouTube? Tá ficando doido? Bom, vamos lá ver o que interessa só, né, tem aqui um negocinho aqui, que que é isso, tem um cartãozinho aqui E, né, falando, congratulations on your subscribed million stones É, eu acho que é parabéns pelo 100 mil inscritos que está escrito aqui em cima, pelo menos essa parte eu acho que eu entendi Agora sim, gente, olha só que delícia, que delícia Ui, mano, meu reflexo está aparecendo ali, ó Reflexo negão gostoso Caramba Ui Bom, vou segurar aqui agora o normal pra vocês, até pra eu poder manuzer melhor Com as duas mãos, né, porque não dá pra fazer tudo com uma mão só, né São poucas coisas que dá pra fazer com uma mão só, certo que não entende, né Bom, agora sim, né, mostrando aqui direitinho pra vocês, né Deixa eu tirar aqui um plástico, né A luz meio que vai estar apagando um pouquinho aí, né Mas olha só que coisa linda, cara, olha só Cara, é um espelhado aqui, né, bem legal Né, nem com o nome aqui do canal Como vocês já viram, mas eu vou mostrar direitinho de novo, ó Ó, Alexandre na área, mano Sem cá, ui É, de novo, gente, eu tenho que agradecer a vocês É claro, em primeiro lugar, agradeço a Deus, né Que sem ele a gente não tem força pra fazer nada Até as coisas mais simples do mundo se tornam difícil quando a gente não tem ajuda de Deus Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né Por ter colocado vocês aí na minha vida, ter colocado vocês aqui no meu canal pra me ajudar a chegar nesse marco, né Obviamente também agradecer pela minha família que também tem me apoiado Desde quando eu comecei, mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo Né, a minha esposa, no caso, meu filho ainda não tá nascendo, mas minha esposa tava do meu lado Meus pais também, é, alguns irmãos também do meu lado Acreditando no meu potencial Muito obrigado, né E a vocês que também acreditam em mim E ainda continuam aí comigo no canal Valeu Agora só falta pegar a de ouro, a de diamante A de rubi A de topazio É, a de adamante E sei lá de qual outra que tem Enfim Bom, gente, é isso Agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer pra pendurar aqui pra vocês verem Eu acho que eu vou ter que virar a câmera No caso, tipo, né Como eu acho que eu fiz da outra vez Vou ver se eu consigo gravar Vou poder pegar aqui Essa parede aqui, tá ligado Onde tá aqui, ó A tentar botar nessa parede Não sei, eu vou ver o que eu faço aqui Né Eita garai Vamos lá Vou ver o que eu faço aqui nos próximos gravações Pra plaquinha tá aparecendo Ou então, de repente, tá colocado ali também Não sei Não sei como é que vai ser Sei lá Vou ver direitinho Bom, gente, é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só queria fazer esse vídeo rápido aqui Mostrando pra vocês, né Essa conquista do canal Mais uma conquista Graças a Deus Né E tamo junto Vamos lá É isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau